Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui no canal. E hoje vamos de tiragem da semana. Era pra eu ter postado ontem, ontem não deu tempo, o final de semana foi muito corrido. E aí, eu tô trazendo hoje, né, no segundo dia da semana. Como sempre, eu trago três opções de decks. Gente, antes de ir fazer a tiragem, eu me concentro, eu fico olhando, né, pros meus decks. E me concentro pra ver quais eu vou escolher pra tiragem da semana. E intuitivamente eu vou escolhendo, né. E cada deck, quem trabalha com isso sabe, cada um deles tem uma energia. Então, eu acredito muito que a pessoa, quando ela vai se conectar, ela vai se conectar não só com a energia daquele deck, como a tiragem que já foi feita, né, porque é um vídeo gravado. Então, se concentre no verso de cada deck. Observe qual deles captura a tua atenção. Não pela estética. Às vezes você pode não gostar da estética, mas você se sente atraída por ele, tá? Então, preste atenção nisso. Vou usar também um oráculo. Deixa eu tirar daqui. Vou usar também um oráculo para fechar a leitura. Então, vamos lá. Se concentre. Não repare o barulho. Procure fechar os olhos, entrar para dentro de você, respire fundo. E perceba qual dessas propostas fala mais ao teu coração. Vamos lá? Opção 1, opção 2, opção 3. Qual delas você escolheu? Então, vamos para a opção número 1. Vamos lá. Reparem que fica cheio de plantinha. Enquanto eu bato na plantinha, aqui cai um monte de florzinha velhinha. Vamos lá. 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 Vamos enquadrar aqui um pouquinho. Bom, a energia da semana, ela vem falando que você, essa semana, talvez seja convidado a fazer coisas que... Talvez não te agrade muito, sabe? As vezes você já está lotado de trabalho, cheio de coisa para fazer, cheio de demandas e alguém chega e pede o teu auxílio e pede a tua colaboração. E aí, você talvez se veja, que nem dizem, né? E aí, você talvez se veja num... Sabe, sabe? As pessoas que... Elas pedem, elas pedem, elas pedem, elas pedem, elas nunca lembram de você, mas aí, quando elas precisam, elas te ligam, mandam uma mensagem, mandam um WhatsApp, pedindo a tua ajuda. E você, por ser uma pessoa, por ser uma pessoa, por ser uma pessoa mais colaborativa, e aí, quando você precisa, a pessoa não está lá. Então, talvez, essa semana, você seja convidado, convidada a colaborar com alguém que, em geral, não colabora com você. Desculpa, gente. Uma outra possibilidade é, talvez você esteja com algumas questões financeiras que precisa de uma atenção maior, e essa semana, você, trabalhando duro, você pode conseguir quitar algumas dívidas, tá? Pode, pelo menos, parte delas. Pode entrar um dinheiro, pode alguém te ajudar, você pode até pedir um empréstimo, pedir um auxílio, e isso vai vir pra você. Ainda que não completamente, ainda que não consiga quitar tudo, ainda que não consiga resolver tudo da forma como você deseja, mais uma parte, pelo menos metade, você já consegue resolver essa semana, tá? É uma semana em que a tua vontade vai estar muito forte de avançar, vai estar com muita gana de ir além daquilo que você já sabe, além daquilo que você pode, que você conhece. A energia da semana vai favorecer esses movimentos, principalmente internos, na direção da tua vontade. Ainda que você tenha alguns impedimentos, vá, sabe? Busque essa energia dentro de você, essa energia da vitalidade, da força, da ambição saudável, isso vai te ajudar muito. Ainda que não seja dentro das condições ideais que você quer pra sua vida, vá. Aqui fala muito de pessoas que podem vir do teu passado e reaparecer, podem te ajudar de alguma forma, podem ser essa força que te dão incentivo. Às vezes a ajuda das outras pessoas nem sempre é através do dinheiro ou de um ato especificamente, mas da amorosidade, da entrega carinhosa de uma palavra, de um ombro amigo, de um consolo. Então, se tiver puxado demais essa semana, busque naqueles amigos, naquelas pessoas queridas que você sabe que pode contar, busque esse apoio, busque essa ajuda. Você, com certeza, vai encontrar o reforço energético, o reforço vital que você precisa pra dar conta dessas dificuldades que podem surgir, tá? E olha, a semana fecha de uma forma muito positiva, muito positiva, trazendo pra você esperança, trazendo pra você um fôlego novo. Então, às vezes, quando a gente tá com, principalmente, questões financeiras, né, gente? Todo mundo, eu acredito, todo mundo que busca esse tipo de leitura, por exemplo, tem um pezinho na espiritualidade, né? A gente sabe disso. Então, dependendo do teu grau de espiritualidade, vai ficando um conflito, o quanto eu posso ser ou devo ser espiritual, o quanto eu posso ou devo ser material. Nós somos os dois. Nós somos matéria, nós somos espírito. As vidas, na verdade, são uma vida só, que se mesclam entre mundo denso, ou seja, encarnação, e mundo espiritual, onde estamos em essência. Mas, ainda assim, temos porções materiais. Poucos são os espíritos que já não têm mais necessidade de encarnar, já se livraram da densidade dos corpos sutis. Então, nós ainda temos necessidade da matéria. E ela é, sim, maravilhosa. Eu levei muito tempo pra entender isso. Imagina uma capricorniana com zero de ambição na vida. Essa sou eu. Então, eu nunca, nunca me identifiquei com o signo de capricórnio, porque eu nunca tive ambições materiais. E é claro que a vida responde a isso, com dificuldades. Então, você, a partir de um momento que você começa a entender verdadeiramente que a vida que a gente vive aqui é também vida espiritual. E a vida que a gente vive lá quando desencarnados é também vida material, tudo se harmoniza. Então, quando a gente passa por uma situação financeira difícil, com dívidas, com pendências, com dificuldades, isso se reflete no nosso emocional. E essa semana te convida a acreditar, a acreditar, a deixar fluir, talvez, um sentimento de orgulho que não te permite ir lá e pedir ajuda, ou que não te permite colaborar com a pessoa que nunca está lá pra você, que sempre te pede, mas quando você precisa não está lá. Isso vai trazer pra você uma dimensão espiritual de amorosidade que não vai alimentar o outro, não vai alimentar, aliás, corrigindo, não vai alimentar somente o outro, porque tudo que a gente faz alimenta o todo, né? Mas vai te alimentar de uma lucidez amorosa, sabe? De uma espiritualidade elevada. Vai encher teu coração de amor próprio. Vai encher teu coração de vontade de vencer, vontade de ir ali adiante, né? Vontade de crescer. E com certeza você vai ter apoio pra isso. Com certeza vai ter gente ligada a você amorosamente, que seja do presente, que seja do passado, que vai trazer essa porção que você não consegue. Onde você não consegue, a mão do outro vai agir e vai te fazer ganhar a capacidade de sonhar de novo, tá? E aqui, olha, no oráculo a gente tem, olha só, animais, companhia. E aí a gente vê o quanto os animais são amorosos, eles não pedem nada em troca, eles têm uma capacidade de amar, de troca com o ser humano, que é uma coisa linda. Gente, eu particularmente sou suspeita pra falar, porque eu amo, assim, com todas as letras em caixa alta, eu amo os animais profundamente. Então, eles são mestres nossos. Perceba o quanto eles agem na relação entre eles, como é uma relação de entrega, uma relação amorosa. E perceba também uma coisa que me vem aqui. Os animais, eles... Tem um trecho, né, que eu leio sempre no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é da Bíblia também, que fala que os animais, eles não se preocupam em tecer ou fiar, porque Deus provê o que eles precisam. Então, acredite, tudo que a gente precisa vem na hora certa, mas é preciso que a gente entre num fluxo de fé e de harmonia interior, de conhecimento, de entendimento, não a fé cega, mas uma fé que entende por que as coisas acontecem, como a vida funciona. E quando a gente entende esses mecanismos, a vida foi de uma forma, assim, abundante, maravilhosa, tá bom? Então, que essa semana te leve a sonhar novamente, tá? Colabore se for preciso, peça ajuda se for preciso, cada um é um caso, né? Ou quem sabe os dois, mas acredite, você vai acabar a semana sonhando de novo, com capacidade de... Até de realizar sonhos, tá bom? É isso, espero que tenha sido útil pra você, se foi, siga o canal, se você ainda não segue, curte a postagem, comenta, isso ajuda no engajamento e faz com que o canal cresça e essa mensagem chegue pra mais pessoas, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá pra segunda tiragem. Vamos lá para o oráculo. E vamos lá para o oráculo. Então, vamos lá, olha, o que que essa semana fala pra você? Bom, é uma semana que talvez traga pra você a necessidade da persistência, da determinação. Não é uma semana pra que você tenha pressa de ver o resultado das suas ações. É uma semana de trabalho, trabalho duro, trabalho sistemático, sabe? Rotina. Por quê? A gente acha a rotina ruim, cansativa. Mas é a rotina que traz a maestria. Você já pensou que um marceneiro, por exemplo, ele só vai conseguir ser um excelente marceneiro se ele praticar, 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 praticar incansavelmente, determinadamente e sem pressa de ver resultados? Então, aqui, essa semana te fala isso, trabalhe. Não esteja focado ou focada naquilo que você desejaria que fosse. A vida é do jeito que é. Às vezes é difícil a gente entender isso. E, às vezes, há movimentos na vida que fazem com que a gente diminua o ritmo. E não é motivo pra você se angustiar, se perder em, sabe, em loopings mentais que fiquem ali te atormentando. Não. É hora de ser prático. De entender, olha, a vida tá me pedindo isso e é isso que eu vou apresentar pra vida. Quanto mais você ficar no campo das ilusões, no campo daquilo que eu quero, sem colocar a mão na massa, pior vai ser. Essa semana te pede que você seja visionário no sentido de agir. Ação, racionalidade. Olha aqui. Essas três cartas falam, olha, coloque os pés no chão, para de sonhar. Ah, a gente não pode sonhar, idealizar, imaginar. Isso é uma coisa. Quando a gente coloca pro futuro aquilo que a gente almeja, é muito bom isso da força, da ânimo, da coragem. Mas quando a gente fica só no campo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Poxa, minha vida seria tão melhor se fosse assim. Infelizmente, gente, ou felizmente, pro nosso crescimento aprendizado como seres de luz que somos, né? Na nossa expansão consciencial, nós estamos imersos numa lei de ação e reação. Então, dificilmente a gente consegue as coisas simplesmente por imaginá-las. É preciso colocar ação. É preciso colocar a mão na massa. É preciso agir. Então, essa semana, fala assim, olha, por mais que você esteja sonhando com as férias, trabalhe. Trabalhe porque o retorno vai vir. Essa é a grande boa desse jogo. Vai vir. Mas tenha paciência. Sabe? Não se atropele. Não fique num estado emocional de lamentação, de vitimismo. Não, não, não. Se você se esforçar, e eu vou dizer mais, se esforçar além do que esperam de você, seja inteligente. Então, se o teu chefe espera de você A, entregue X. Se o teu companheiro, a tua companheira, querem que você seja pessoa A, mostre todas as tuas qualidades, o que é inerente à tua personalidade, e mostre a tua riqueza interior. O quanto você é bacana, o quanto você é bom, o quanto você é nobre. Saíram duas cartas da corte aqui. Então, eu tenho certeza que quem escolheu, essa opção é uma pessoa nobre. É uma pessoa que já traz uma coroa energética no seu chakra da coroa. É uma pessoa de valores. Então, às vezes, você se perde até querendo ser bom demais, querendo fazer muito pelos outros. Mas aqui fala que a recompensa para o teu esforço virá. Entende? Mas você tem que analisar também esse retorno com sabedoria. com maturidade. Entendendo que, às vezes, o que a vida nos traz não é exatamente aquilo que a gente queria, mas é o que a gente precisa naquele momento. Então, perceba, aqui tem, eu vejo, por exemplo, em termos de relacionamento afetivo, me veio muito, muito aqui, olhando essas duas cartas, talvez, talvez, uma pequena discussão, um afastamento, e a pessoa está lá muito fechada na dela. Fique você também um pouco fechado na sua. Não queira forçar uma barra, não queira impor nada neste momento. Sabe? Aqui fala, olha, vai com cuidado, mostre o seu valor, mas permita que a outra pessoa responda a isso no tempo dela. Não vá querer forçar situações. Não é a hora de você forçar nenhuma situação. É a hora de você perceber as tuas motivações internas, tanto seja na área do trabalho, seja na área afetiva, seja na família, você tem valor. Mostre o seu valor e permita que as outras pessoas reconheçam ou não no tempo delas. mas saia das expectativas, saia de um emocional que se coloca no vitimismo ou se coloca aberto até para companhias espirituais menos agradáveis. Essa carta fala muito disso. Mantenha-se firme, mantenha-se forte, mantenha-se coerente. Eu vejo esse jogo falando muito de coerência. quem é você? Essa aqui sou eu. Então, é essa pessoa que vai estar presente na minha semana. E não aquilo que os outros pensam que eu sou, que eu gostaria que eu fosse, ou que eu mesma fico me perdendo se eu deveria ser ou não. Aqui fala de firmeza de caráter. Então, seja firme essa semana. Tenha muito em conta os teus próprios valores. Assuma-os e pratique-os. Tá bom? E aí, aqui, olha, o que que fala sobre... Essa carta fala sobre pureza. O gelo. Seja puro, seja verdadeiro, como essa neve. E é muito engraçado que aqui, olha, duas cartas que me trazem a ideia de recolhimento. Essa moça aqui abaixo dessa camada de gelo e o eremita. Então, recolha-se um pouco, seja quem você é, seja firme nos teus valores, não abra mão deles, mostre o teu melhor lado, mas entenda que os outros têm o tempo deles para reconhecerem isso. Entenda que o teu chefe, ele vai reconhecer o teu valor na medida em que você trabalhar. Entenda que a vida vai dar o retorno na medida em que você se mantiver disciplinado, determinado, trabalhando com afinco dia a dia. A colheita vai vir. Tá bom? É isso. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Vamos lá para quem escolheu a terceira opção. Vamos lá. 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 Olha quantas cartas da corte, gente. Então, vamos lá. Olha, aqui, essas cartas me falam que talvez essa semana seja desafiante em relação à tua convivência familiar. Só família? Não. Pode ser um grupo que você frequenta religioso ou ambiente de trabalho. Mas, aqui tem muito de emocional. Então, eu descartaria um pouco, a não ser que você se relacione muito bem e o teu ambiente de trabalho seja quase realmente uma irmandade, uma família. Eu traria essa leitura mais para grupos em que há muito envolvimento afetivo emocional. Então, talvez, essa semana te peça para você ter muito cuidado com as tuas palavras. Com aquilo que pode ferir alguém. E que vai trazer até uma quebra, sabe? De relacionamento. Cuidado com o que você ouve e transmite. É muito comum em qualquer grupo, gente. Isso é do ser humano, né? Um fala que ouviu o que o outro falou e blá, blá, blá. E a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, né, gente? Aí eu entrego minha idade, veinha, veinha. Esse tipo de ditada é ela de cabral, quase. Mas é verdade, cada um que vai falar alguma coisa, vai colocar uma interpretação pessoal naquilo ali. E aí, quando chega nos ouvidos de alguém, já está assim, 90% distorcido do que é a realidade. Então, cuidado com o que as pessoas vêm te falar e você, de repente, transmite. E isso pode gerar uma grande confusão na família ou nesse grupo que você interpretou como sendo para você essa leitura, tá? Algum grupo cujos laços afetivos são fortes. Perceba que as tuas palavras, elas podem aliviar, consolar, incentivar ou podem ferir. E essa semana te pede maturidade com aquilo que você vai falar. Com as notícias que você vai dar, com o tipo de abordagem que você vai ter com as outras pessoas. Cuidado para não ferir e não causar separações, tá? Veja, aqui eu falo como eu falei na segunda. Olha a quantidade de cartas da corte. Então, aqui, eu sei que você é uma pessoa de valores nobres. Eu sei que você é uma pessoa, né? Olha aqui, rei de paus, rainha de ouros, cavaleiro de paus, pagem de espadas. Poxa, tem muita coisa em jogo aqui essa semana para você. Então, tenha muita atenção. O rei de paus, ele é a própria luz, a própria força. Ele domina através da sua luz interior. E essa semana te pede que você se concentre muito bem na tua capacidade de gerenciar conflitos, gerenciar situações estressantes, gerenciar até brigas em família ou nesse grupo, né? Porque aqui, essa carta, dentro do meu método aqui, da minha forma de jogar, essa carta está negativa. Então, perceba que você pode construir ou pode destruir. E, é claro que ninguém vai escolher destruir, né? Conscientemente, ainda mais uma pessoa nobre assim. Perceba que o gerenciamento dessa crise que pode vir essa semana vai depender da tua amorosidade, da tua compreensão, da capacidade de oferecer o colo sem ser imatura nas palavras. Gerencie essa crise. O que me vem aqui é que essa crise não é sua especificamente, sabe? Mas, se for, o conselho serve da mesma forma. O que me vem muito é, talvez você seja chamado ou chamada a intervir numa questão familiar. Ou a intervir numa questão nesse grupo afetuoso aqui, né? Grupo afetuoso é bom, né? Mas vocês entenderam. Então, intervenha com nobreza. Não cause separação. Não cause mais briga, mais dissensão, mais conflito. Use da tua sabedoria. Olha quanto de sabedoria e amorosidade tem aqui. Isso vai te levar a sentir um amor próprio tão grande, sabe? A reconhecer que você teve a capacidade de intervir e que aquela situação, por tua causa, se desenvolveu de uma forma mais saudável, mais fluida, mais amorosa. É um jogo muito positivo, muito, muito positivo. Não deixe essa peteca cair. Não caia na tentação de fazer fofoquinha, sabe? De criar mais intriga na cabeça dos outros. Não faça isso. Isso vai gerar uma grande dor pra muita gente. Preste atenção no que você for falar essa semana. E o resultado vai ser excelente. Excelente. Você vai conseguir perceber o poder que as palavras têm. Você vai conseguir colocar na vida toda a nobreza que tem dentro de você. Essa rainha aqui, olha, que é o conselho do jogo, ela é muito sábia, ela é muito coerente. Ela sabe o que alimenta na vida e o que não alimenta. Ela sabe o que é semente boa e o que é semente ruim. Ela sabe o que é semente boa e o que é semente boa e o que ela vai cozinhar para nutrir as pessoas é da melhor qualidade. Ela não vai pegar um ovo podre, ela não vai pegar uma semente estragada para fazer a plantação dela. Entenda que isso tem muito a ver com o teu futuro também. O que você quer plantar para o futuro? E o que a gente planta na vida dos outros, a gente planta na nossa, gente. A egrégora que a gente se une é o que a gente vai ter no futuro. Eu costumo dizer sempre, afinidade é destino. Então, às vezes, eu tenho as minhas conveniências pessoais que me fazem me adaptar a coisas que não são tão boas. Acreditando que aquilo ali vai ficar no âmbito externo. Mas não, tudo com o qual a gente se afiniza faz parte da nossa vida. E essa semana eu te convido a prestar muita atenção nisso. Ao que você diz, as verdades que você carrega com suas, a análise que você faz das pessoas, as críticas que você lança. Ao uso que você faz da palavra nas relações. Então, escolha ser nobre. Escolha calar, se for o caso. Isso vai gerar para você grande, grande progresso. Progresso interno, progresso externo. Sabe, você vai ver assim, pô, a educação que eu recebi dos meus pais, valeu. Está me levando longe. Aquilo que eu escolho viver na vida é através da luz. Rei de paus, cavaleiro de paus. Luz, vibração, positividade, otimismo, beleza. Luz, luz, luz. Essa semana você tem que acender a sua luz interna. E aqui o que que fala no oráculo? Criação. Água. Olha que linda essa casa. Gente, eu amo esse oráculo. Aliás, eu amo todos. Acho que não tem nenhum que eu não amo. Não, tem um sim que eu não gosto muito aqui. Mas, esse aqui é maravilhoso. É uma senhora já e ela continua criando. Ela continua criando. Só que ela cria com sabedoria. É ou não é a rainha de ouros? O elemento pode não ser o mesmo, mas eles se completam. Dentro da cosmologia chinesa, a gente vê que todos os elementos se conversam entre si. A terra sem água se torna pó, dura, seca, não cria nada. Então, aqui a água vai regar as tuas criações. O teu emocional vai regar as tuas criações. E a sabedoria de uma pessoa mais velha, assim como essa rainha, ela vai gerar criações maravilhosas. Criações de paz. A paz que você vai querer empregar para que não haja separações, brigas, conflitos. Entende como todo jogo se conversa? Seja pacífica, seja amorosa, seja sábia. Essa carta resume perfeitamente toda a leitura. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que seja útil para você. Fica com Deus. Um beijo. Se você não curte o canal, curte. Curte o vídeo, comenta. Isso ajuda no engajamento para que o canal cresça. E a mensagem chegue para mais e mais pessoas. Tá bom? Fica com Deus. Um beijo. E até a próxima.